Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo e hoje vou contar pra vocês o motivo de eu estar sumida deste canal já faz um tempinho óbvio que tem outros motivos também envolvidos, mas eu vou trazer o principal aqui pra vocês porque eu dei uma sumidinha bem boa nesses últimos tempos, né? vamos ter um bate-papo gostoso, gente, conversar um pouquinho, falar um pouco da minha cirurgia porque assim eu me operei, vamos falar um pouquinho também de como tá sendo pós-operatório não se esqueça de deixar o seu like que ajuda muito, muito mesmo no engajamento do canal e tanto eu quanto o YouTube entendem que vocês estão gostando dos nossos vídeos, tá bom? venham fazer parte da nossa família, se inscrevam e não se esqueçam de me seguir nas redes sociais porque eu estou sempre por lá Bom gente, o motivo principal, como eu disse pra vocês, é que eu fiz uma operação recentemente antes da operação eu estava tendo muitas crises de dor então até eu operar foi bem sofrido, gente e assim, até que a operação foi rápida assim, eu descobri logo, já marquei a cirurgia foi mais o processo pra descobrir o que estava me causando as crises, né? as dores e gente, eu removi a vesícula, tá? eu estava com pedras na vesícula e eu estava com múltiplas, múltiplas pedras quer dizer, muitas pedrinhas então eu tive que realmente fazer a operação e nisso, ah tá bom, por que você não retirou só as pedras? a minha médica achou melhor remover já a vesícula toda porque, pra quem sabe, as pedras na vesícula costumam voltar durante o tempo você precisa andar assim, muito regradinha e ter muita sorte de não voltar e gente, como eu disse pra vocês antes até eu descobrir que era pedra na vesícula, demorou um pouco na virada do ano eu já estava com dor foi onde aconteceu a minha primeira crise de dor mesmo, intensa gente, nada passa você pode tomar remédio, você pode ficar deitada você não passa é uma dor que começa do lado direito bem na boca do estômago, vai pro lado direito e essa dor se estende pras costas é uma dor horrível, horrível na primeira vez que me deu a crise eu só chorava, gente eu nunca, não sou uma pessoa fraca pra dor, tá? mas dessa vez eu chorei eu chorei muito, muito até na hora que eu cheguei no pronto atendimento do hospital o recepcionista ficou com dó de mim tipo, falou pra moça ir rápido porque eu estava chorando de dor porque, gente, doía tanto, mas tanto que eu não sabia o que fazer eu já tinha tomado remédio com dor eu já tinha feito várias coisas, sabe? sei lá, ficar deitada de lado nada passava e é uma dor constante é uma crise muito forte, gente pra quem já teve parto normal já sabe que é dor é, é, assim tete a tete a dor ali não passa é uma dor tão forte, tão forte pra estar pegando o seu órgão, assim retirando com a mão é, é extrema, assim, a dor e só passa depois de um as minhas duravam ali uma hora uma hora e meia as crises e depois passava como se nada tivesse acontecido e aí com o tempo depois de algumas crises começou a ficar dolorida direto, sabe? o lado direito aqui da barriga então eu ficava sentindo como se tivesse uma uma coisa pesando, sabe? na barriga, aquele incômodo nas primeiras crises eu tinha as crises mas passava depois e aí conforme o tempo foi piorando e foi o que a minha gastro me falou, né? é pior deixar as pedras e não remover ou remover só as pedras e depois voltar com o tempo porque isso pode agravar, né? uma pedrinha sair dali pro canal e, nossa, gente várias coisas que podem acontecer bem perigosas se você não se atentar a tirar as pedras na vesícula é muito importante eu só fui saber disso depois que eu tive, né? e assim o que pode dar pedra na vesícula? várias coisas, gente vários motivos pode ter a vida inteira de uma alimentação ruim pode ser no meu caso a doutora disse que pós-parto acontece muito de mamães perder muito peso pós a gravidez, né? pós-parto e nisso gerar as pedras na vesícula que foi o meu caso eu perdi muito peso eu cheguei a 82 81 na gravidez e logo depois de 20 dias eu já tinha perdido mais de 10 quilos então eu perdi muito rápido esse peso então foi aí que agravou as pedras na vesícula que vieram as pedras na vesícula mas muitas pessoas que fazem a bariátrica por exemplo costumam ter pedras na vesícula e disso eu não sabia porque uma perda de peso muito grande em pouco tempo tem vários outros motivos que pode dar pedra na vesícula a gente não vou me aprofundar aqui pra vocês eu não tenho esse conhecimento mas o básico o meu motivo eu sei que foi porque eu perdi muito peso muito rápido eu tô com um pouquinho de gordurinha eu tô com um pouquinho de gordura no fígado também então eu tenho que agora me atentar muito a minha alimentação tirar de vez gordura né? não totalmente porque a gordura é importante pro nosso organismo e um dos grandes erros das pessoas que tiram a vesícula é tirar a gordura totalmente do organismo e a gente também precisa repor vitaminas porque agora o fígado fica um pouquinho sobrecarregado né? já não tem mais ali a vesícula pra né? fazer aquela limpeza com a bile então é importante a gente se atentar agora total alimentação por que não tirar a gordura totalmente? porque o nosso organismo precisa de gorduras e principalmente de gorduras boas gente todo esse conhecimento só porque eu operei tá bom? porque antes disso eu não sabia nada disso olha como a gente é desinformada né? então assim óbvio gente eu não posso comer qualquer coisa dependendo do alimento que eu como me dá uma dor de barriga assim gente ontem eu tive uma dor de barriga juro pra vocês eu nunca tive uma dor de barriga daquela na minha vida e não é aquela dor de barriga que você vai no banheiro e fica ali sendo rainha o dia inteiro é aquela dor de barriga que você vai no banheiro só que mais dói a sua barriga do que você ficar ali com a dor de barriga no banheiro sabe? vindo no banheiro depois também que a gente retira a vesícula eu sei que a gente costuma ter mais idas ao banheiro né? porque não tem mais a vesícula ali pra ajudar na digestão então a nossa digestão fica um pouco ruim mas a vida continua normal pelo que eu entendi muitas pessoas vivem sim a vesícula tranquilamente óbvio gente que não é fácil tem gente que passa muito mal dependendo do que come tem gente que no meu caso passa mal e tem a dor de barriga que eu descobri que eu sou uma dessas ontem mesmo eu comi um pão e tomei um caputino de uma marca eu não vou falar aqui esse caputino eu tenho quase certeza que foi o caputino gente desencadeou essa dor de barriga e eu estou com os pontos né? então assim graças a Deus estou um pouco melhor estou segurando ela aqui porque eu estou melhor gente não é porque eu porque eu não posso pegar peso mas estou com por conta dos pontos porque foi recente a cirurgia e coisa e tal também tem a questão dos gases estou tomando luftal para os gases tem isso também gente a gente fica um pouco inchada tem os gases é uma cirurgia né? e eu sei que conforme o tempo isso vai acontecer mais vezes também que eu vi que tem relatos de pessoas que não tem a vesícula que acontece então estou tomando luftal estou assim bem pisando em ovos com os alimentos que eu vou comer tentando evitar coisas gordurosas como churrasco eu amo um churrasquinho gente a doutora falou que eu vou ter que não eliminar mas não comer muitas vezes quando eu for num churrasco evitar ao máximo a gordura e como que evita a gordura num churrasco a base de um churrasco é gordura vou ver né? a carne é cheia de gordura enfim vou estar assim me modificando totalmente gente porque agora eu tenho que prestar muita atenção a doutora não deixou nenhuma restrição alimentar pra mim ela disse que eu tenho que experimentar de tudo e ver o que vai funcionar ou não pro meu organismo cada pessoa tem um funcionamentozinho ali diferente então pode ser que por exemplo o caputino que eu tomei pra outra pessoa que não tem a vesícula funcione não dê dor de barriga não acontece nada mas no meu caso não serve então caputino dessa marca nunca mais posso experimentar de outras pra ver se não desencadeia a diarreia e o medo de dar diarreia de novo gente com gases e tudo que dói demais vocês vão ter noção dói demais da conta e eu fiquei o dia inteirinho ruim o dia inteirinho não é aquela dor de barriga vem e fica ali umas 3 horas em paz é o dia inteirinho ruim então minha irmã é difícil então a minha assumida do canal especificamente foi isso gente agora eu vou voltando aos poucos admito que eu estou um pouquinho desanimada com o youtube mas eu gosto demais daqui tenho um grande sonho de conseguir fazer isso aqui funcionar até hoje não funcionou da forma que eu gostaria de funcionar mesmo de ver isso aqui mas estarei por aqui sempre tá bom é um grande prazer ter as pessoas aí que me acompanham até hoje e gente é isso estou sem a vesícula agora isso foi mais um bate-papo contando pra vocês tudo que aconteceu tive 3 vezes as crises de dor gente nas 3 vezes os médicos falaram que poderia ser pedra na vesícula ou gastrite mais possível pedra na vesícula e realmente aí o último médico menino que eu faço hoje ela é ótima gente é muito muito boa a operação foi bem tranquila sabe não tive nem complicação pós-operatória e agora estou aqui vendo que eu posso não comer me adaptando à vida é igual a doutora falou eu tenho uma vida normal posso comer de tudo mas tenho que ver o que funciona ou não agora com o meu organismo que já não tem mais um órgão então todo o funcionamento muda se redireciona de uma forma diferente é isso ai gente me contem nos comentários você também já fez algum tipo de operação assim uma operação mesmo que muda sua vida o seu modo de comer o seu modo de comprar os alimentos ou nunca operou eu nunca tinha operado assim minha mãe disse tirei hérnia mas não tenho certeza foi muito nova operação operação mesmo foi a primeira vez e tá tranquilo até agora né gente é aquilo a gente tem que fazer o que é melhor e se esse era o melhor no momento é isso meu hérnia um super beijo me deixem nos comentários também se você já operou de vesícula ou de outras ou fez outros tipos de operações pra gente trocar esses bate-pasos que são muito importantes gente olha o tanto de coisa que eu aprendi só porque eu tive o problema tá vendo como a gente é desinformado mas é isso um super beijo e até o próximo vídeo tchau tchau tchau